Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital, clique e simplifique. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Estamos restritos, mas grandiosamente restritos, a deputada Zilá Breitenbach e ao doutor Paulo de Argulo Mendes. Não é uma bancada restrita, é uma bancada seleta. Não, grandiosamente restrita. Dá para entender, né? Vocês estão com a bola cheíssima. Aliás, deputado Lara, vou dizer aqui que daqui a pouco ele chega, mas vou dizer, como diria o meu amigo Carlos Esperotto, um abraço ao presidente Esperotto, o bom é falar pelas costas. Pela frente não tem graça nenhuma. Já, mas o Ariano Soassuna... Mas sempre o Lara chega atrasado. O Ariano Soassuna... É impressionante. Lá também é assim, não é? Não tem acompanhado assim. A gente não controla muito o horário dos outros. Não, ela não controla o horário dos outros. Pô, senhoras, são 50, 55. É, mas a gente vê que tem uns que não chegam no horário, não. Não é possível. O Ariano Soassuna diz que... Só que a Vânia tem os peixinhos dela. E o Lara e o Rigô também. Só que ela não controla os dois. Não controla o horário, mas o Rigô também é pontual. Não, pelo amor de Deus. Agora resolveu não ser, porque ele era quando o governador... É, quer dizer, o Ariano Soassuna diz o seguinte, que é muito desagradável falar as coisas na frente da pessoa. Cria um constrangimento para a pessoa, para quem fala, para quem está ouvindo. Então espera um pouquinho, deixa ela sair e depois fala pelas costas. Claro, claro. Que é muito mais educado. Não, e o Lara não. O Lara não tem que falar pelas costas, ele está muito rebelde. Pô, depois daquela da Lei Candir aí, que ele deitou e rolou com a Lei Candir, né? Que não é nada aquilo. E já teve o Rodrigo Maia que disse, não pense que vai ser retroativo. Não tem nada de retroativo. Não, o Rodrigo Maia disse que isso é uma bobagem. É uma bobagem. Não vai passar nada. É uma bobagem, mas o Lara disse que... Inclusive o Congresso, pelo que ele disse... Que Minas conseguiu, o Espírito Santo conseguiu, não conseguiu nada. Que a Câmara não está muito interessada em votar isso, pelo que eu entendi da palestra. E tem até o dia 30, porque senão o TCU vai decidir. Porque depois vai para o TCU. Vai para o TCU, o TCU vai decidir o que quer. Porque o que eles vão decidir, se não é favorável aos Estados, eles não vão decidir. Porque podem interferir, não vão. O senhor está a postos hoje para torcer pelo Grêmio? Sim. Eu devo te dizer que eu sou um gremista sadio. Sim. Que tem gremista doente. Eu não sou doente. Tu me perguntava, diz assim, diz os jogadores do Grêmio. Pronto, já não sei mais. Também, né? Então, mas sou gremista. Mas um gremista aqui. Um gremista. Também. Vai a Argentina, deputado? Não, não vai a Argentina. Vai a Argentina? Não, não. Mas o segundo, mas o senhor não já tivesse, você tem que comprar o passagem, o ingresso, tudo. Gremista de pouca fé, né? É, sou gremista, mas eu mando os emissários. Os netos, não. Sabe o que me aconteceu uma vez? Eu estava em Buenos Aires, naquela feira de Santelmo, lá de antiguidade e tal, e encontrei um microscópio monocular, aqueles antigos e tal, com preço razoável. E comprei do cara para trazer para o Museu de História da Medicina, para doar para o museu. Ó, chegou o governador. Eu disse, esse vem, esse é de fé. Já disse, não, esse já está na arena. Não, não. Não, é o Caxias que está jogando. Ele é torcedor do Caxias, né? Pode falar, doutor Paulo de Argolo. Não, então eu estava te contando. Aí trouxe o microscópio. Quando chegou na receita, o cara parou e disse, isso aqui é o que é? Ele falou, não, é o microscópio. Dizou, o senhor negocia antiguidades? Declarou. Não, eu comprei na rua. Nem nota, não tem, né? Aí, por sorte, estava passando um outro. E eu disse assim, o senhor não é o doutor Argolo, do Pampa Debates? Aí o senhor, aí disse para o outro fiscal, não, ele é médico e tal. Ele não trabalha com a antiguidade, não. Ah, pode deixar passar, não tem problema, eu conheço. E aí o Pampa Debates me resolveu, me salvou ali, na hora. O senhor já ia ter que pagar um imposto. Ia ter que pagar um imposto. É impressionante, sabe que até presentes que tu traz ou leva hoje, estão olhando tudo, né? É impressionante como está. Lá na minha região, na nossa divisa Tiradentes com a Argentina, não tem ninguém. Do lado brasileiro, ninguém cuida, passa tudo. Às vezes tu vai na Argentina fazer compra, entra por ali. Mas entra como é que... É balsa. É para o balsa? E não tem ninguém do lado de cá. E tem o que comprar lá e o... Pertinho não, mas por ali tu vai, por esse caminho eu levo a Buenos Aires. E passa de carro ali? Sim, em Buenos Aires tu vai em 12 horas, chega em Buenos Aires. E os preços valem a pena ou não? A Argentina não está valendo muito a pena, mas tem que ver. E como é que chega ali? Chega por asfalto, até Tiradentes do Sul até a Barca, tudo asfalto. Tudo asfalto? Tudo asfalto. De Porto Alegre até lá asfalto? É, asfalto. E de lá até Buenos Aires asfalto? Asfalto. Do outro lado, qual é a cidade? Ah, daí a maiorzinha é São Vicente, Uberá, Poçadas. Então eu vou lhe dar um conselho. Não, eu ia fazer estímulo, mas não está no ar. A senhora deu uma falada, só para nós aqui no Bar, que ninguém nos ouça. Deu uma falada com o Narciso Peronde, que ele consegue uma emenda para fazer a ponte ali. É. Ele consegue? Consegue. Tem projeto? Não. Não precisa. Não precisa. Ele consegue mesmo esse projeto. A nossa ponte até não está na discussão essa. O Narciso Peronde, não sei se vai ter mais alguma negociação negociata ali, mas... Vai dar duas pontes. Ele consegue. Ele consegue. Hã? É. Carinha uma boa, né? Carinha uma boa, um ponte. Daí é mais fácil ter passado. Ele é federal. Não. A senhora é PSDB, estão nessa runha, vocês e o PMDB. É, não, eu estou posicionada. Está posicionada? Sim. Quer sair desembarcado do governo federal? Não deveria ter entrado, mas é que a gente aqui é uma pessoa que... Nós não temos a força política e aquelas discussões lá que acharam interessantes. Mas alguma coisa contra o PMDB que a senhora tem? Eu acho que esse governo não é nosso governo. Não é? Não é. Não fomos nós que votamos. A senhora tinha quatro ministros lá. Por exemplo, não me perguntaram isso. Agora tiraram um do PSDB e botaram sem partido. É uma malandragem. Bota o sem partido para não desagradar ninguém. Como é que faz? Todos os partidos querem lá. É o PP. Às vezes que colocaram nas cidades. É do Rodrigo Maia, né? É o afilhado dele. É o afilhado dele? O Getúlio Vargas diz o seguinte. Eu estou fazendo toda uma provocação para o governador de Germano Rua. Tudo bem, governador? Não, não é provocação. Primeiro, um abraço à deputada Zilá, um abraço ao doutor Argulo, Paulo. Mas não é provocação. Na verdade, você sabe a minha discordância da cúpula nacional do partido, dos erros que tem cometido o próprio governo na escolha de nomes. Você não sabe da última, né? O Marum foi essa briga dentro do PSDB. O Marum agora é... Que tem o PSDB que quer ficar no governo e outro que quer sair do governo. O Embaçaí, que é o ministro da articulação política, foi afastado dentro dessa confusão toda, o Embaçaí foi afastado do Ministério da Articulação Política. E quem foi indicado? O deputado Marum. Ele é articulador. A pessoa sabe tudo de articular. É. O deputado Marum foi... E aí a imprensa já coloca que o deputado Marum é um representante do Eduardo Cunha. Porque o Marum realmente foi o maior defensor do Eduardo Cunha na época dos problemas do Eduardo Cunha. E aí, então, a manchete é que um representante, um amigo do Eduardo Cunha, estava ocupando o ministério, ocuparia o ministério das relações com o parlamento, da articulação política. Sabe o que aconteceu? O PSDB montou num burro, por causa da saída do Embaçaí, lideranças do PSDB e deputados do PSDB, que a informação de agora é que o Marum entrou e saiu. Não é possível? Não é mais ministro da articulação política. Mas o Embaçaí continua? Não sei. Diz que ele quer sair do partido para ficar no cargo. Mas, de qualquer forma, o presidente teria recuado na indicação do Marum. Tem feito para o Marum. Teria recuado na indicação do Marum devido a esta pressão que houve do PSDB, o descontamento do PSDB e de setores do PMDB, que não teriam sido consultados para a indicação do Marum. Então, na verdade, essa é a situação que se vive no Arum. Mas o Marum vai dizer isso aqui, eu não quis, eles me convidaram, me encheram o saco, eu não sei. O Marum seria encarregado da articulação, não conseguiu articular a sua própria permanência. Mas o triste é que isso demonstra, sabe, o que é esse nosso presidencialismo de coalizão. E vamos lá, hoje é com o Temer, ontem foi com a Dilma, antes foi com o Lula e chegou no Fernando Henrique, que teve que fazer negociações com o Congresso Nacional para formar governo e para ter uma base de sustentação sólida. E vai acontecer com o próximo presidente, infelizmente. Às vezes parece que a gente é pessimista, mas, na verdade, este é o presidencialismo de coalizão dentro de um sistema partidário falido, dentro do sistema eleitorado falido e que o presidente tem que se sujeitar a fazer uma negociação para não escolher os melhores nomes para o ministério, os mais qualificados, colocar pessoas que tenham algum apoio dentro do Congresso Nacional. Geralmente, é um governo parlamentar, porque tu pega os ministros, praticamente, tirando a área econômica, todos são deputados ou senadores. E, então, esse presidencialismo de coalizão não tem como dar certo. E hoje é mais um episódio que, no momento que a economia está dando sinais de recuperação, hoje eu estive falando para a BIMAC, ali na Fiergs, no encontro de final de ano, e eu mostrando os avanços que nós estamos tendo na economia, mas, infelizmente, a política não ajuda. Cada momento que parece que as coisas estão indo para um caminho melhor, tu tens uma situação que também mexe com a economia. O pai e a mãe do Marum estão nos assistindo agora. O Marum é uma pessoa que todos nós queremos bem. O Marum, eu posso concordar com o que ele diz, acho que ele tem o direito de dizer, e prefiro da maneira como ele se expressa, com aquela convicção que ele tem e tal, do que outros que são debochados, pretensamente ardilosos e tal, uma hipocrisia fantástica. O Marum não, o Marum é autêntico, eu gosto do Marum, então ninguém torce contra ele, vão deixar claro, embora ele possa ocupar qualquer ministério da articulação política. Eu não acho que é o indicado para ele, acho que foi a função para ele e foi mal escolhida. Não, ele tem uma articulação política, tu tem que ser um bom articulador, tu tem que transitar entre as bancadas e tu tem que ter um discurso forte, uma postura forte de defesa do governo. O que eu diria que o Marum tem é esta coragem de defender as ações do governo, as posições do governo. Ele realmente ocupa todos os espaços que pode ocupar, mostra a cara, outros não fazem isso, na defesa de cada ato do governo. Eu diria que ele não tem medo do ridículo. Ele também, às vezes, ele realmente extrapola nessa questão da defesa e da forma como defende. O pior é que ele acredita no que ele diz, ele acredita piamente, não é que é medo do ridículo, não, ele acredita que aquilo que ele diz é verdade e diz porque ele entende que é verdadeiro. Bom. Não é, ele não está... Melhor assim. Não, claro que é melhor assim. Ele acredita nisso, ele é fechado com Cunha, é fechado com Michel Temer e acha que... A gente, às vezes, na política, é um pouco, eu penso de uma forma muito como uma utopia. Eu penso que o PSB não deveria estar porque não era deste grupo na hora da eleição. Mas se pensasse no Brasil, deveria estar ajudando. Agora, não precisava buscar cargos. Deixa o governo construir porque o tema está conseguindo... Mas eu acho que se pode ajudar fazendo oposição. Fazendo oposição adequada, correta. Porque está dando certo, por incrível que pareça, eu acho que uma coisa que não se pensava que ia dar certo, está dando certo. Com a economia, as reformas não da forma como você quer que sejam feitas, estão sendo feitas. Agora, a meta é a reforma previdenciária. O Maio, segunda-feira, na fala deles, que vão focar. Isso, a gente pode... O partido pode ajudar. Você não precisa estar comprometido com os cargos. O que fica um toma lá, dá cá, que tu fica refém também como os demais estão. E o governo... A pergunta que eu faço, deputado Azilar, será que o PSDB, não tendo cargo no governo, ele votaria contra a reforma trabalhista, ou contra a reforma da Previdência, ou contra as reformas estruturais? Ele poderia discutir pontos das reformas, mas votaria a favor das reformas. Com certeza, se ele é coerente naquilo que pega... Então, não precisaria ter cargo no governo. Aquilo que eu sempre disse, que o PMDB, ao longo desses anos, ficou com rótulos de fisiologismo, de clientelismo e de outros piores, porque, ao longo do tempo, não teve a construção de um projeto seu e se preocupou mais em ocupar cargos, espaços em governo. Ele podia defender um projeto de governo sem a necessidade de estar negociando cargos. E isto levou o partido à situação que vive hoje. Agora, sobre a reforma da... O senhor está vendo lá? Está vendo lá? Sim, sim. Registrou presença no plenário o deputado Luiz Augusto Lar. Falou mal, que enriquece o programa. Claro, que enriquece o programa. Ele está engolindo com farofa. O Rodrigo Maia esteve aqui e disse que é ridículo pensar que a lei Candido vai ser retroativa. É ridículo pensar que vai ser retroativa? Ridículo é a nossa bancada federal de deputados federais e estaduais não tomar uma atitude firme em relação a isso. Ninguém contrariou ele. Lutar os interesses, lutar... Sabe por que ninguém está contrariando? Porque nós estamos na época de liberação de emendas parlamentares e ninguém quer brigar com o governo federal nessa questão. Mas você tem um conselho que não estávamos aí, Lar. Que seja daqui para frente, Paulo. Que seja daqui para frente, mas alguma coisa tem que ser. Governador Rigoto, quanto o senhor deixou de receber no seu governo? Com todas as dificuldades que o senhor teve, com três secas que o senhor teve... E denunciando essa questão da lei Candido. E denunciando e... E entrando no Supremo Tribunal Federal. E discutindo os juros da dívida do Estado. Nós temos que ter uma atitude que não pode ser mais de submissão ao governo federal. O governo federal não representa mais os entes federados. Mas nesse quesito aí, ele está representando, sem dúvida nenhuma, o interesse do sistema financeiro internacional. Todo mundo sabe disso. Mas nós temos que tomar uma atitude. E por que os nossos federais não rebatem isso? Olha, eu tive lá a semana... Todo mundo aceita. Eu tive lá a semana retrasada. Fui junto com o presidente da Assembleia Legislativa e uma comissão de deputados de vários partidos preocupados com isso. Quero dizer que esse tema é unanimidade dentro da Assembleia Legislativa. Há um consenso de todas as bancadas que nós temos que lutar pelo ressarcimento da lei Candido. E quando eu cheguei lá, o assunto, o papo que eu vi é o seguinte. É, pois é. O que ficou para trás, nós temos que deixar. Quem sabe daqui para frente, mas ainda não está... Não, minha gente. É dinheiro que nos é devido. Até o dia 30 agora, hein? Até o dia 30. Mas é até o dia 30 que é a câmera. Parece lá que tem um avanço com relação ao que havia. Havia essa discussão do passado, do daqui para frente, que realmente o governo e o Congresso e o Tribunal de Contas da União vai nessa direção, que vai ter que corrigir, fazendo com que os estados recebam aquilo que não vêm recebendo. Mas, pelo que eu li hoje, existe no relatório também uma recuperação do passado. O passado, mas em etapas, até 2025, que seja, né? Mas em etapas seria devolvido o passado. Então, a partir de agora, você teria uma reposição do que a União não tem reposto. Quer dizer, era 50% do que os estados perdiam com a desoneração das exportações, o compromisso que tinha sido assinado pela União. Tinha sido compromisso de que 50% seria devolvido. Talvez seja aprovado. Como não houve a regulamentação, a União nunca cumpriu isso. Bom, agora cumpriria. Cumpriria. Talvez seja aprovado, porque esse governo que está aí não vai ser o próximo governo. Pode ser que o Henrique Meirelles berre, porque ele quer ser presidente da República. Então, assumir esse pepino de pagar o passado, se ele fosse eleito... Mas não parece que no relatório agora tem esta possibilidade de pagar o passado em etapas? Hoje o Estadão está falando que já a partir de 2019, seriam reservados R$ 39 bilhões para pagamentos e ressarcimentos aos estados. Está no Estadão hoje. Bom, é uma forma... O que não dá é para abrir mão. O que não dá é para dizer... Por exemplo, agora, para aderir a esse regime de recuperação fiscal, o governador Rigoto, nós teremos que abrir mão da ação que foi impetrada no seu governo, que questiona os juros da dívida. O regime de recuperação fiscal nos proíbe termos qualquer ação que questione os contratos da dívida. Isso é um barbarismo. Isso, dito pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça, de Fini, semana passada, foi na Assembleia, almoçou com os deputados, é uma inconstitucionalidade. E se o governo federal achasse que os juros estão adequados, etc., não teria por que se preocupar com a ação. Deixa correr a ação. Nós, o governo federal, vamos ganhar, se nós temos razão. Tem que proibir a ação que sabe que vai perder. Mas a deputada do Jair Brantembach vai votar a favor da proposta do governo. A proposta do governo que está hoje posta é para autorizar o governo a fazer adesão. Depois vão ser discutidos os itens. Sim, mas aí significa, como diz o deputado, obdicar. Não, o governo nos prometeu que não vai abrir mão dessas ações. Mas ele está dizendo que vai abrir mão? Assim, não, é assim, a lei, eu posso tirar aqui no celular a legislação. A legislação, ela é clara. Tem muitas outras coisas. Mas, cara, é condição para aderir ao regime de recuperação fiscal que não sejam questionados contratos da dívida. Não sejam questionados, por exemplo, os juros da dívida. Quer dizer, tudo aquilo que se refere a questionar os contratos da dívida, o Rio Grande do Sul está impedido. Mas os juros da dívida já foram questionados. Sim. Já houve mudança. Mas temos que abrir mão disso. Nós temos que abrir mão disso. Foi questionado pelo governador Rigoto, quando o governador ingressou com essa ação, porque era demais. Nós devíamos 9 bilhões, 9,2 bilhões em 96. Pagamos 25 bilhões, pagamos 25 bilhões e estamos devendo 66. A dívida que terminaria agora... Mas quem foi que assinou isso pelo Rio Grande do Sul? E aprovou aonde? E assinou a... Ou quem aprovou foi o Antônio Brito, quem assinou o Antônio Brito, quem aprovou. Então, você foi na verdade, Paulo, Paulo, não é. É que todos os governadores assinaram e foi aprovado quase por unanimidade. Outro dia eu falei que foi por unanimidade tanto a Lei Candir como o programa de recuperação, a federalização da dívida dos estados, e me corrigiram que teve alguns votos contrários da época do PT. Eu quero dizer que não teve contestação nessa questão da federalização da dívida, porque na época era bom para os estados. Tanto que todos os governadores assinaram com apoio das Assembleias Legislativas. Foi aprovado no Congresso Nacional sem maior problema. Mas o indexador, que era o IGPDI mais 6%, era excelente para aquela época. A inflação, a Selic altíssima, o IGPDI mais 6% era ótimo. Só que mudou a política econômica, a inflação caiu, a Selic caiu e o indexador continuou o mesmo. E quando houve a distorção? Quando nós entramos na justiça. Entrou na justiça. Quando nós dissemos, olha, por mais que se pague, o estoque da dívida vai crescer porque o indexador está errado. O indexador estava certo para aquela época. Agora é outra realidade. Paulo, qualquer contrato que você assine, ele tem cláusula de possibilidade de alteração se houver uma mudança na política econômica. Pois bem, então o que ocorreu? Só agora o governo abriu mão da possibilidade de não manter aquele indexador de IGPDI mais 6%. Só que não corrigiu o estoque. Quer dizer, esse estoque tem que ser corrigido. Se o indexador estava errado e se ele fez com que os estados, como disse o Lara, tinham uma dívida de em torno de 10 bilhões, pagou mais de 20 e deve 60, quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Essa mudança dá uma diferença de 20 bilhões a menos, mudando o indexador. Sim, mas mesmo assim, deputada Zilá, eu quero dizer que este estoque está excessivamente, mesmo com os 20 milhões, é muito alto. Sim, mas 20 já se vai ganhar. Esse indexador tinha que ter sido corrigido, doutor Argolo, lá atrás, mas muito lá atrás. E aí, então, nós teremos que abrir mão, por exemplo, desta ação que está lá, como o senhor diz, certamente, dentro do que é o possível de ser favorável. E certamente o governo federal sabe que vai perder, senão não colocaria como causa. A deputada Zilá está dizendo que o governo prometeu não abrir mão. Mas não é questão de promessa, não é uma vontade unilateral do governo. Então, se nós não aprovamos na Assembleia... É aderir ao contrato e assim, ou não aderir. Lara, é só cuidar no projeto que vai ser aprovado. O projeto que vai ser aprovado na Assembleia, ele é um projeto que delimita aquilo que o governo vai ceder ao governo federal, às exigências do governo federal. É só uma cláusula como essa não ser aprovada. Não ser aprovada. Não ser aprovada. Pode acontecer que a Secretaria do Tesouro diga, não, não aprovada, não tem a recuperação fiscal do Estado. O CREMERS saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área da saúde mental. O CREMERS vem à medida com manifestação de solidariedade aos pacientes e seus familiares. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Sabe aqueles planos que você quer realizar no futuro? A Unicred tem a solução perfeita para você e sua família aproveitarem a vida com o máximo de tranquilidade. O PRECAVER é o plano de previdência privada com as menores taxas de administração, oferecendo oportunidade de investir no futuro com segurança. Procure a unidade de negócios da sua região. Para o seu futuro, é preciso PRECAVER. Unicred, mais valor para você. Domingo, teve um evento do Teatro São Pedro, com a palestra do nosso Prêmio Nobel da Paz africano. Teatro São Pedro super lotado. Pessoas em pé, enfim, super lotado. E quando o doutor Gilberto Schwartzman, presidente da Bienal do Bercosul, anunciou a presença do governador Olívio Dutra, o Teatro São Pedro inteiro levantou e aplaudiu de pé o governador Olívio Dutra. Eu quero dar, queria ouvi-lo sobre isso e quero dar a minha posição. Ali não está a análise da competência, a ideologia, embora seja uma plateia favorável ideologicamente, de intelectuais, dos mais diferentes matizes, mas o que está em jogo ali é o critério honestidade. Aplaudiram um cidadão honesto, sem analisar a competência. Olívio Dutra. Sem dúvida. Foi o reconhecimento de um homem honesto. Eu acho que o Olívio Dutra... Eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Acho que o Olívio Dutra... O Olívio Dutra, tu pode discordar do Olívio com relação às posições que ele possa ter e tu não concordar, mas é um homem íntegro, um homem honesto, um homem que, inclusive, eu fui seu sucessor no governo do Estado. E eu posso dizer o seguinte, no período do Olívio Dutra, tu pode ter havido vários erros cometidos, inclusive na questão de fechar o Estado para novos investimentos, mas eu não vou discutir fora especificamente, foram alguns erros cometidos que não foram bons para o Estado, no meu modo de ver. Mas, se tu pegar a questão fiscal do governo Olívio Dutra, eu peguei um Estado tendo que pagar a dívida do passado e não tive um dia de perdão de dívida, eu peguei um Estado com os efeitos da Lei Candir, com a perda de arrecadação, que quem mais sentiu foram os primeiros governadores que tiveram essa perda, e o primeiro foi o Olívio, o segundo fui eu. Porque depois, Zilá, os governos vão se adaptando a essa realidade de perda de receita. Pois bem, mas eu não posso dizer que o governo Olívio Dutra foi um governo na questão fiscal irresponsável, que simplesmente ele fez o que não deveria fazer na questão fiscal. Não foi. Então, o que aconteceu? Tu estava relatando o fato que eu não conhecia. Mas, o que aconteceu, com certeza, é muito menos o julgamento da capacidade, da competência administrativa e tal, do Olívio Dutra, mas mais a sua postura de um homem íntegro, honesto, e que ninguém pode atirar pedra nele, não. E que não, tão sério, tão correto e tão admirado, que não foi atingido por tudo isso que o PT representa hoje. Não, e outra coisa, né? Desculpe, outra coisa. Ele tem sido um crítico à falta de autocrítica do Partido dos Trabalhadores. Isso também consta. Ele tem publicamente dito... Ele é uma voz discordante. Ele é discordante, achando que o Partido dos Trabalhadores teria que fazer uma autocrítica que não fez, sobre os seus equívocos, os seus erros. E isto, ele tem sido uma voz quase isolada, defendendo esta autocrítica e até dizendo dos erros que foram cometidos pelo PT, inclusive nas alianças que o PT firmou e que não deveria ter firmado. Eu também vou me posicionar, para o senhor Manchá, que eu fui contra o livro Dutra, né? Eu sim, sim. Mas eu fui prefeita num período do governo dele. Ele era uma pessoa também, na política, a gente como adversário, respeitosa. Então, honesta e respeitosa também, isso é importante. Também tive a honra de ser prefeita com o governador Rigotto, que foi especial. Gostei do especial, obrigado. Como governador, não, resolvendo os problemas todos, porque isso é impossível. Nem Deus resolve. O nosso Estado vem numa crise que não se tem a sabedoria de quando um governo quer fazer mudanças, de nós fazermos a união e articulação política. Enquanto a gente ficar uns achando que não é com eles, é com os outros, o Estado do Rio Rio Grande do Sul dificilmente vai chegar a resolver os seus problemas. Nós estamos agora nesse projeto, que o governo está nos projetos todos, ele dividiu agora as estatais, separou uma por uma. Nós podemos escolher qual nós não queremos mais, para ver se tira da questão do plebiscito. Porque nós não podemos mais achar que o nosso Estado é aquele Estado de 40 anos atrás. ele é dinâmico, ele tem que ser moderno, ele tem que responder à sociedade e a sociedade não tem respostas. E nós ficamos discutindo na Assembleia, muitas vezes, tardes inteiras, quando se a gente tivesse, deixasse um pouco a ideologia, o debate político, nós teríamos um Estado, já quem sabe em quantos governos, muito, muito melhor. Deputado Lara, deixa o deputado Lara dar a posição dele, por favor, que ele não deu ainda. Não, eu... Na verdade, a questão das estatais é perfumaria perto da dívida que nós vamos ficar com esse adesão do regime de recuperação fiscal. Eu pensei que tinha falado do Olívio. O meu Olívio? Não, eu faço minhas as palavras de todos. Ah, tá, bom. Faço minhas as palavras. Não, não. Fugir da raia. Não, é que já estava no outro assunto. Não, não estava, não. Não, não estava, não. Não, desculpa, então. Desculpa, então. Não, 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 não. Tem problema. É que... Não, mas eu faço minhas. Acho que o Olívio é unanimidade nisso. Bons gestores têm muitos. Homens honestos, depois de uma vida inteira pela política, são poucos. Eu reputo aí ao Olívio, reputo ao Pedro Simão, reputo a tantos homens que passaram aí 40, 50 anos de vida pública. O Rigoto, que é um homem que eu tenho nessa conta também, que não enriqueceu com a política. Não tenho tantos anos de vida pública, mas graças a Deus... É, não, é, mas assim, não tem tantos, mas, né, a... Porque não tem nem tantos anos de vida. Bom, mas o que eu estava pensando, enquanto falava, a ver se você estava pensando, sabe que esse programa aqui, ele traz soluções para o Rio Grande, não só no debate em casa, mas aqui. O Rigoto acabou de nos dar uma sugestão, com a experiência parlamentar, executiva dele, que quem sabe seja um dos caminhos de convergência para esse projeto aí de refinanciamento da dívida, né? O regime de recuperação fiscal, que é o refinanciamento da dívida, né? O alongamento da dívida, né? E o aditamento dos contratos, que é isso que está na lei. O que seria, nessa chancela, nessa autorização que alguns deputados pretendem dar para que o governo faça adesão, vedado esse artigo, né, com ressalva ao artigo que nos tira a prerrogativa de buscar o nosso direito. Isso é, não, é uma ideia do Rigoto, eu estou dizendo que eu vi que a Zilá também gostou disso, porque é uma preocupação, não é só dever... Mas como a deputada Zilá, eu não posso dizer que eu vi o governador em pronunciamentos que fez pela imprensa, mas até o próprio secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, eu vi gente do governo dizendo que esta cláusula, o doutor Eusébio, que esta cláusula não seria aceita, quer dizer... Desculpa, governador, desculpa, mas é assim, nós estamos dando autorização para a adesão ou não à lei que foi aprovada e na lei, uma das cláusulas, uma das principais cláusulas da lei é justamente que não se possa recorrer, ou seja, tu não pode questionar os contratos e tem que retirar, retirar, inclusive especificamente assim, as ações dos contratos, que discutam os contratos da dívida. Então, não é uma questão assim do governo querer, não quer, não, depois o governo entra na justiça, é o seguinte, tem que ser, tem que sair esse artigo da lei que nós estamos aderindo, ele tem que ser subtraído da lei. Agora, se essa é a intenção do governo, age mal, se essa é a intenção do governador, age mal o governador a não dar ampla divulgação a isto, se a intenção do governador é retirar esse item, ele deveria... Então, a intenção dele é pressão lá de cima, só dá se fizer isso, ele, eu sei que ele está incomodado com isso, mas não é questão de ele estar incomodado. Mas não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo aqui, me diz o Rigoto, o próprio governador não tem intenção de que se retire esse item. Se eu digo, erra o governador, se tendo essa intenção, não dá ampla divulgação e permite que se mantenha todo esse debate. E já pede autorização com esse item retirado. Claro, claro. E já podia ter anunciado esteja logo. Só que ele ia aceitar lá em cima, não adianta. Ah, pois é, mas... Não ia aceitar. E aí nós temos que simplesmente abdicar... Vocês querem ver como é que são as coisas? Mas eu queria falar uma outra coisa, que era o assunto naquele momento, é a questão do plebiscito sobre as estatais. Sei que tu não vai compartilhar a opinião comigo, mas é uma coisa difícil de defender, a gente defender que o povo não deve ser ouvido sobre um assunto, seja o assunto que for. Eu acho difícil defender uma postura de dizer assim, não, nós vamos fazer isto à revelia do pensamento da população. Eu não quero que a população seja ouvida sobre algum assunto. Acho difícil de defender... Mas foi a própria Assembleia que botou isso na lei? Exatamente. A dependência de um plebiscito? Exatamente. Eu quero lhe dizer o seguinte, olha, vejam como são as coisas. O Pedro Parente, que é tido aí o CMD, o mago da gestão e agora da gestão pública também, fez uma excelente gestão privada aqui em Porto Alegre, gosto dele, só que a gestão dele até agora para o Rio Grande do Sul foi absolutamente anosa. Transferiu a construção das plataformas daqui para a China. E só as plataformas têm um preço mais elevado aqui, o fusão dos impostos, quando deveria ter lutado para reduzir os impostos e manter os empregos do Rio Grande do Sul. Não fez isso. Transferiu direto para a China. E as implodiam, implodiu lá as plataformas... Que desmontou uma cidade e um... E milhares de empregos. E milhares de empregos. Agora, também não dá para suportar que se fale em 29% de aumento na luz aqui no Rio Grande do Sul. Isso nunca aconteceu na história, mas vai acontecer agora? É, 29, eu falei, 30%. Vai acontecer agora? Isso é um absurdo, se fizer isso é um crime. Então, o seu Pedro Parente, eu quero complementar do Pedro Parente, ele arruma um indexador para o combustível, o câmbio. Aí, aumenta o câmbio, aumenta a gasolina. Diminui o câmbio, não acontece nada. Aumenta o câmbio, aumenta a gasolina, aumenta os combustíveis. E agora, aqui no Rio Grande do Sul, se não bastasse isto aí que influi em todos os produtos, agora a luz, que também vai influir em todos os produtos. Em todos os produtos. Isso é inflacionário, é um absurdo estar se falando nisso aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Em função de quê? Isso aí, os senhores são deputados, deputada. Nós temos um governador aqui. Por que se faz isso com a sociedade? E a sociedade tem que aceitar isso. A explicação que quando era para ter sido dado, mas aquela da conversa da Petrobras, quando era para ter sido dado o aumento há dois anos atrás... Não, a luz da Dilma. Ele foi segurado, digamos assim. Ele foi barrado. As empresas que são credoras. É. Não vamos dizer que foi pedalado. Pedalado, foi pedalado. Pedalar exatamente isso. Agora, com relação ao Pedro Parente, eu vou estar com ele na segunda-feira de manhã, no encontro na Federação do Comércio São Paulo. Faço parte do Conselho Político e Social da Federação do Comércio São Paulo. E é um grupo de pessoas que não são paulistas, são do Brasil inteiro, que fazem parte desse conselho. Não ganho nada para isso. Tem uma reunião mensal. E, na verdade, para discutir as questões do país. E tem um palestrante mensal, na segunda-feira, é o Pedro Parente. Eu vou perguntar ao Pedro Parente questões como essa. Tanto das plataformas, como também do fato de desonerar as grandes petroleiras internacionais. Outro absurdo. Está desonerando para fazer investimentos no Petrobrasal, simplesmente derrubou todos os tributos e, pior, derrubou o conteúdo nacional. O que é o conteúdo nacional? O investimento numa plataforma exigia que as empresas brasileiras, nessa construção da plataforma, tivessem uma participação forte. Isso gerava emprego aqui dentro, tecnologia aqui dentro. O que foi feito agora para atrair o capital internacional? Acabou com o conteúdo local. Então, isso tem um prejuízo. As nossas indústrias já estão pelas caronas. Quer dizer, não é só a perda que tu colocaste, Paulo, muito bem. O fato de nós aqui, no nosso polo naval, ter esse esvaziamento... E atrair o capital internacional pode ser de outra forma. Submeter-se ao interesse do capital internacional. Então, é isso aí, essa questão do conteúdo local é uma questão que eu vou perguntar ao Pedro Parente, segunda-feira. Vem cá, como a Petrobras trabalhou para fazer isso? Com que interesse e o prejuízo que isso determina para a indústria nacional? Para favorecer grandes grupos, a Shell, a Brits Oil, esses grandes grupos que vêm para cá para investir no pré-sal, que eu acho que é bom que venham, mas não fazendo o que está fazendo. Tirou todos os tributos, derrubou todos os tributos para essas empresas, que as empresas nacionais não têm... Quem não derrubou os tributos aqui para a construção das plataformas em Rio Grande? Por que não derrubou para as plataformas para manter os empregos aqui e manter a plataforma sendo construída aqui no Rio Grande do Sul? Ora, absurdo, sabor irresistível, doutor Paulo Gergulmenes. O senhor já conhece e obviamente sabe que esta qualidade lhe surpreenderam e vão surpreender muita gente. Quem não experimentou, que experimente as linguiças e salto de chão dos alimentos castro, lá de Pelotas, que estão disponíveis em toda a rede Sapari. Qualidade desde 1960. Hoje eu vou botar o meu jogo, vou botar a linguiça defumada do Silvio Castro, vou colocar a mignon e vou colocar a forte, calabresa forte. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem está de dieta, eu posso falar de cátedra... Mas o senhor pode comer tranquilo. Quem está de dieta, pode fazer a dieta do açaí, que é açaí que eu como. Então está convidado para comer a minha linguiça lá. Exato, perfeito. Em toda a tranquilidade. O senhor vai adorar. Vai adorar. Paulo, tem toda a razão. Como pode o governo apregoar a inflação de 4% e aumentar o combustível de 29,9%? Não tem mais conserto. O que está dizendo aqui o Luciano? Não, não é o combustível, é a energia elétrica. E não é em todas as companhias de energia do Brasil. São específicas. Então, não é o combustível. Está vendo aumento de energia elétrica. Paulo, Sérgio, segunda-feira achei que o Luiz Coronel estava contando mais uma de suas piadas quando falava da inflação dos militares. Mateus, de São Leopoldo, e estava fazendo o mesmo. Dizer que os militares entregaram, o Figueiredo entregou com mais de 1.000% de inflação. É um absurdo o que ele disse. 800% chegou a inflação de Sarney, com o Maílson da Nobre, que agora escreve aí, ensina a todo mundo como gerir a política fazendária do país, a política trimitária da aula. Entregou por 75% de inflação ao mês. Não sei, o Luiz Coronel deve ter sonhado com isso. Isso que é de bagé, o índio. Vamos agora a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Inclusive, com a separação completa dos bombeiros da Brigada Militar. Não esquecendo que segurança é uma prioridade hoje na sociedade puxa brasileira. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Raquel Campani, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Almocei hoje com o doutor Gilberto Schwartzman, viu? E o general Denardi, viu? O general Denardi. Almoçamos juntos hoje. Eu levei uma irmã minha a consultar com o doutor Gilberto. Olha, que criatura maravilhosa, assim. Atenção. Com tudo que ele tem para fazer aí, mas militando, né? Eu fui ao casamento da sobrinha, né? Filho do doutor Carlos Schwartzman, que é... Que é outro expoente da medicina nacional. Foi lá na Laurentia. Aliás, o vinho expoente, espetacular. Vamos à doutora Raquel Campani. Boa noite. Eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Boa tarde, Paulo Sérgio. Governador Rigoto, deputado Lara, são meus orgulhos. Sou eleitor de ambos, Cláudia Silveira. Muito obrigado. Um abraço para Cláudia. Podemos esquecer também, deputado Zilabar e de Abac, que é um orgulho também de todos nós. Estou completando. É que mulher não vota em mulher? Não é verdade isso? Não é. Acredito que votam, mas não é o número tão significativo que nós atingíssemos a metade das eleitoras. E os homens... E ela escolheu a causa de dois galãs da política gaúcha. Ela escolheu. Germano Rigoto e Luiz Augusto Lara. Ah, Paulo já quer escolher a mão. Paulo já está afim de fazer a mão. Ele não aceita elogia. Tu faz um trabalho enorme, não sei bem, para dizer assim, não, é o jogo porque é bonito. Não, não, não. Ele quer escolher a mão. Desculpe, o senhor estava falando. Não, eu estava dizendo que os homens interpretaram mal a lei eleitoral 30 e 70, logo disseram que as mulheres representariam 30% e os homens 70. Já ali nos... Quer ver como muda? Paulo Sérgio, parabéns pelo programa e aos participantes. Um grande abraço ao deputado Zlá Baraitembaque, pois ela foi minha professora em três passos lá nos anos 70, Paulo Inácio Kerne, que está morando em Capão da Canoa. Capão da Canoa. Está lembrando dele? Lembro, lembro, lembro. Está vendo? Os homens têm bom gosto, não é? O governador Rigoto, um excelente gestor público, está dizendo aqui o Rogério. Obrigado, Rogério. De 3 de maio. 3 de maio. Paulo, agora chegou a sessão de confetas e serpentinas aqui no Pampo Debate, ilugios para todos os lados. Eu posso ler aqui, já que nós falamos tanto, mas eu queria fundamentar o artigo da lei que nos impele a renúncia do direito. Então, na lei de responsabilidade fiscal, a qual nós vamos dar o poder... A lei de recuperação fiscal. A lei de recuperação fiscal. Regime de recuperação fiscal. Que nós estamos falando aqui, que nós daremos permissão ao governador para adesão a essa, ela diz, no seu artigo terceiro. Que nós daríamos. O parágrafo terceiro. É vedada a homologação de regime de recuperação fiscal para Estado, cujo governador já tenha requerido adesão... Não, perdão, perdão, eu passei aqui. Aqui, ó. É artigo... Não vai dar uma de câmera em luz, hein? Artigo... Não, eu estou sem óculos, Paulo. É isso, troço. Artigo terceiro. É que eu estava... É artigo terceiro, parágrafo terceiro da lei. Eu estava lendo o parágrafo segundo. Eu achei que ele queria armazenar o vento, já. Artigo terceiro, parágrafo terceiro da lei. O acesso e a permanência do Estado no regime de recuperação fiscal tem como condição necessária a renúncia ao direito em que se fundar a ação judicial que discuta a dívida ou o contrato citado. Então, o contrato... Nós estamos fazendo o aditamento dos contratos. Na frente, a lei diz que é... Permite o aditamento dos contratos. Então, nós temos que renunciar. E está praticamente... Só falta dizer aqui, Gotó, que tem que... Só faltou botar o número da ação que tu protocolou. Não, mas não é, não. Aí é um pouquinho mais... Vai além. Diz o seguinte. Hoje, tu tem que retirar uma ação que tu tenha. Mas vai além. Diz que no futuro, qualquer governador não poderá entrar com uma ação porque, simplesmente... Vamos lá, se daqui a sete meses, se daqui a um ano e meio, o governador que estiver no exercício no Piratini, ele não poderá contestar qualquer cláusula do contrato de federalização, aquele contrato anterior, com as modificações que aconteceram. Se isto acontecer, se ele fizer isso, caem por terra as vantagens que o Estado recebe. Ou receberia de não pagar dívida e tal. Então, na verdade, não é só as ações que estão tramitando, que estão lá no Supremo Tribunal Federal. As futuras. As futuras. É um compromisso do governo do Estado. Do governo do Estado. Não é do governador. É dos governantes. Sim, porque senão cai por terra o contrato. Olá, estou adorando o programa de hoje. Um abraço a toda a bancada. Minha pergunta é para a deputada Zilá. Sou de Criciomau, interior do Estado. Gostaria que a deputada comentasse sua opinião sobre a RS-305, entre Criciomau e Horizontina. Deputada, o que vamos fazer para que o governo enxergue o caos dessa estrada? Já estou pensando em fazer um protesto, em jogar naquela ponte, caso esse asfalto não saia. E aí, deputada, o que nos diz? Um abraço para a senhora e para os demais entrevistados, Gustavo e Criciomau. É que no teu programa, no último programa, eu fiz uma afirmação aqui e fui mal interpretada. Estava aqui o secretário Pedro e nós conversamos anteriormente sobre as obras que ele havia feito na região. E eu solicitei esse patrulhamento, porque é uma RS que não tem previsão de ser construída nesse projeto do ano que vem de orçamento. E, como tem quem gosta e quem não gosta, usaram como interpretação, Paulo, de que eu teria dito que eu estava satisfeita com os investimentos do Estado. Eu estava me referindo àquilo que foi feito, recapeamento de vários trechos da região. Eu não estava me referindo só à região celeiro. É claro que nós estamos batalhando. Todos os anos eu coloquei no orçamento de todos os governos o pedido para essa estrada. É uma estrada complexa que vem de Três Passos até Horizontina, que foi feita na época do regime militar, não, de um convênio com o exército, que construiu uma parte, depois não foi dinheiro, abandonou. E está, como todas as obras do Estado, com dificuldades de fazer novas obras. Eu continuo batalhando pela estrada. E tem mais 14 deputados que lá têm voto que deverão ajudar. Mas tu trabalha em cima de orçamento. E o orçamento do Estado ainda não permitiu. Mário da Luz de Camacuã, pergunte ao governador Germano Rigotto Por que deputados, senadores, ex-governadores não se unem para cobrar o governo federal a questão do calote que está dando na lei candida? Estão à malandragem, estão à vergonha. Temos que rever esses impostos no Rio Grande do Sul. É inadmissível que um governo queira aumentar a receita, aumentando impostos com folha e gasto de governo e cheio de gargalos. Temos que diminuir impostos para trazer recursos e fomentar a produção. Ele está falando da lei candida, que deve haver uma pressão generalizada. E me disseram ontem, vem os empresários aí do Paraguai... Mas é isso, né, Paulo? É isso que deve haver, né? Eu quero acrescentar isso. O Paraguai agora estabeleceu um imposto único, 10%. Se importar um carro da Mercedes, da Alemanha, e chegar lá, o camarada que comprou o carro paga 10% de imposto. Tudo é 10% de imposto. Está todo mundo pagando imposto, fazendo questão de pagar imposto. Claro, aumentou a arrecadação e está atraindo empresas de todo mundo do Paraguai. O Paraguai está crescendo, realmente. E, na verdade, a gente fala isso aí, Paulo, só, se avançar uma reforma do sistema tributário, que alguns falam que vai entrar em pauta, chance zero de uma reforma tributária até 2018. Vai ter que ser tarefa de um presidente eleito, num primeiro ano de governo, que faça essa reforma tributária. Não tem a mínima chance de, entrando em eleitoral, o governo está priorizando a reforma da Previdência. Ela vai entrar até março, abril do ano que vem, em discussão na Câmara e depois no Senado Federal. Depois entra o período eleitoral e uma reforma dessa mexe com muitos interesses. De governo, de estados, de municípios, de setores da sociedade, que alguns não querem mudar o sistema tributário, porque ganham muito com esse sistema tributário que está aí. Mas eu te diria o seguinte, o que o Paraguai fez foi uma reforma tributária que está levando empresas do Brasil para lá. Então, aqui, você tem uma carga tributária elevadíssima dentro de uma recessão como nós vivemos, o governo tem que fazer refis, quer dizer, perdoar juros, multa de quem não pagou tributos. E muitos que não pagaram tributos não pagaram porque não tiveram condições de pagar dentro da recessão. Mas aí, os que pagaram os tributos, com todas as dificuldades, se sentem injustiçados, porque pagaram e simplesmente não receberam os benefícios de um refis, que agora terminou o prazo de adesão e o governo arrecadou 15 bilhões de reais com esse último refis. E eu diria o seguinte, então, o sistema tributário está errado. O Paraguai, ele conseguiu não só com essa medida que você coloca, Paulo, ele conseguiu com medidas de desburocratização, de atração, ele está levando empresas do Brasil que se instalam no Paraguai pelas vantagens, não é do Rio Grande do Sul, do Brasil. Outro dia, eu participei de uma reunião em São Paulo que foi um grupo, me comunicaram que foi um grupo de empresários de São Paulo para conhecer essa realidade do Paraguai com possibilidade de fazer investimentos lá, investimentos que poderiam acontecer no Brasil. Então, a carga tributária é um dos fatores, não é ele único. Você tem carga tributária, você tem juros altos, você tem o gargalo da infraestrutura, quer dizer, aquilo que foi colocado de estradas é um gargalo para gerar mais desenvolvimento. Claro que o Paraguai é um país com uma extensão territorial que não se compara com a do Brasil. O Paraguai é muito mais fácil administrar um país como o Paraguai. O que é que eles têm? Eles têm uma propaganda, que eles têm até nas redes sociais, você encontra a propaganda do governo do Paraguai, eles mostram que eles são o país do mundo que tem mais excesso de energia. Eles vendem energia para o Brasil e, na verdade, eles têm uma produção de energia que abastece o Paraguai e abasteceria por não sei quantos anos que eles colocam. Não tem país no mundo que produz a energia que eles produzem. E eles colocam todas as vantagens competitivas do Paraguai, entre elas, essa da carga tributária. E, claro, que é uma realidade diferente do Brasil. É mais fácil tu administrar um país como o Paraguai. E essa energia, em boa parte, graças a Itaipu, que foi feita com o dinheiro da Previdência. Então, vamos dizer assim, tem um rombo na Previdência, é verdade. Fizeram Itaipu com o dinheiro da Previdência, não devolveram. Fizeram Brasília com o dinheiro da Previdência. Fizeram Brasília. Fizeram a ponte no Rio Niterói. Fizeram a Transamazônica, dos que gostam dos militares. Lembrem da Previdência. Lembrem da Previdência. Lembrem da Transamazônica. Lembrem da Previdência. Lembrem da Previdência. As empresas estão se instalando em Santa Catarina. Vamos ao ponto final, com o GIMO e o FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos GIMO. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Q Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Deputada Zila Paritambax, o seu ponto final? O ponto final é que nós temos que continuar trabalhando e tentando ajudar o Estado a sair da crise, mas sempre com ponderação e com a grande discussão que a Assembleia Legislativa vai fazer. Deputado Lara, o seu ponto final? O meu ponto final é uma homenagem, na verdade, que eu quero fazer a um velho amigo de praticamente todos nós aqui nessa mesa, que te mandou um abraço. Eu, quando cheguei, cheguei de lá, do hospital Mãe de Deus, lá uma visita, um pedaço da tarde, com o Tarciso Michelon, nosso amigo, hotel da Londres, um homem ícone na Serra Gaúcha. Aí eu disse que viria para cá, te mandou um abraço, em franca recuperação, trabalhando no próprio hospital, porque é assim, do perfil dele. Então, eu queria fazer essa homenagem, mandar um abraço deles. Aí estamos torcendo pela recuperação, que está cheio de projetos, ele está sempre cheio de projetos. Então, um grande abraço e boas vibrações aí, que melhore rápido. Presidente Paulo Agulomir. Bom, eu queria, antes, rapidamente me solidarizar com essa mensagem do Conselho Regional de Medicina, elogiando a criação de leitos psiquiátricos. O Conselho Regional de Medicina tem sido um parceiro laborioso, tem se dedicado intensamente a esse esforço, através do doutor Rogério Aguiar, que tem participado muito dessa questão, inclusive uma preocupação que tem a promotoria pública da infância e da adolescência, que é a falta de leitos psiquiátricos para crianças. Não tem onde botar, quer dizer, não adianta a justiça mandar internar, porque não tem leitos, porque nós estamos proibidos de abrir leitos psiquiátricos por uma lei completamente caduca. Rapidamente, o IP. Nós temos que nos preocupar com o desmonte que estão fazendo do IP. O IP tem um milhão de usuários. O IP tem um milhão de usuários num estado que tem 11 milhões de habitantes. É quase 10%. Dá para dizer que um em cada 10 gaúchos depende do IP. E os outros, que dependem do SUS, também são atingidos. Porque se eu estou lá na fila de espera por uma cirurgia e colocarem mais um milhão de pessoas nessa fila, imagino que vai ser o SUS. Então, nós temos que olhar isso com muito cuidado, faço um apelo ao governador do Estado, por favor, fique atento a cada um. Não adianta ficar criando mais cargo. Aí dividir o IP em duas autarquias, aí vai ter dois presidentes, dois diretores financeiros, contemplar mais partidos, etc. Não, nós precisamos salvar o IP. O senhor falou no Vigoto, seu ponto final. Bom, primeiro eu quero também mandar um abraço para o Tarcísio Michelon. Não sabia que ele estava aqui em Porto Alegre, no hospital. Eu passei pelo Vale dos Vinhedos no fim de semana. É impressionante o crescimento do Vale dos Vinhedos. E o Tarcísio Michelon, ele tem a mão dele em tudo isso que aconteceu naquela região. O Vale dos Vinhedos, o Caminho das Pedras, tem a mão, tem a cabeça do Tarcísio Michelon. Então, ele é uma pessoa que é grande responsável por parte do desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Sul. Porque aqui ele é um polo turístico, que ele está num processo de crescimento que ninguém segura. E o Tarcísio Michelon é grande responsável por isso. Então, eu quero, junto com o Lara, mandar este abraço para o Michelon. E dizer... Eu falava agora, ao meio-dia, nesse encontro que tinha, para fazer uma análise do cenário político-econômico, perguntavam qual é a expectativa com relação à eleição de 2018. Nenhuma. Quem disser alguma coisa que pode acontecer em 2018? Estou falando com relação à presidência da República. Está chutando. Não existe nada. Ainda as pedras não estão no tabuleiro. Por exemplo, você tem, de um lado, o Lula, com a possibilidade da Marina, da Manuela, das mesmas correntes políticas. De outro lado, um Jair Bolsonaro, na outra ponta. E no centro, você tem surgindo, a cada dia surge, onde surgiu uma candidatura nova. Paulo Rabelo de Castro, presidente do BNDES, lançado pelo PSC. Aí tem Meirelles, tem Paulo Rabelo de Castro, tem Luciano Huck, tem Geraldo Alckmin, tem Álvaro Dias, tem Ronaldo Caiado. Quer dizer, hoje, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, citou o Arcemi Neto. Quer dizer, dentro do centro, tem uma quantidade incrível de nomes que estão surgindo como possíveis candidatos à presidência. O que significa que qualquer chute que se dê ou qualquer prognóstico que se faça sobre a eleição de 2008, é só realmente prognóstico que não tem embasamento ainda do que pode acontecer em 2018. O que ela faz para cima e para o alto, Germano Rigoto, agora já no Palácio do Planeta. É, não. Que beleza. Nós já tentamos uma vez, mas... Não, ele foi vítima do Eduardo Cunha e outro gaúcho aqui. Ele foi que nem ele. Eu fui vítima de um que foi preso hoje. O garotinho. O garotinho. Hoje foi preso o garotinho. Mas foi vítima de quem fez aquele acordo lá, esdruxo. É. Eu quero mandar um abraço muito especial à família Ribeiro. Força ao Renato Ribeiro, que está internado no Hospital São Francisco. Precisa muita força nessa hora. A Lisete, a sua esposa, a Luísa, o Rogério, a Carla, a Márcia, o meu amigo Carlos Ribeiro. Força para o Renato. A nossa oração para que ele se recupere. A situação não é fácil, mas precisa da força do conjunto de todos nós aí para ajudar o Renato, com quem trabalhei 13 anos lá no Correio do Povo, na área de Guaíba, na área de Guaíba. Um abraço à desembargadora Maria José Schmidt Santana, à juíza Lúcia Koptik, que estava de aniversário ontem, mais o Lênio Streck, que está no Canadá, comemorando seu aniversário, o Ricardo Jobim de Azevedo, nosso querido amigo, o Antônio Sartori, ontem eu não pude ir lá dar um abraço pessoalmente, Antônio Sartori, fica aqui o meu abraço, a Silivones, a Mariana Telecheia Pinto, também aniversariando ontem. E ontem também o meu amigo aqui, da Colombo, o Michael Hague Franceschi, das estruturas Colombo, que monta os nossos estandes, montou agora na Feira do Livro, espetacular lá nos nossos estúdios. O desbargador Rubem Duarte, de aniversário hoje, com o desbargador Luiz Arias Ambuja Ramos, o general Luiz Adolfo Sodré Castro, perdido de vista, ele foi para Brasília depois, não sei se, acho que já se reformou, o Alfredo Pedrizi, a Bettina Becker, um grande abraço a Bettina, tem um aqui que eu não vou ler, tem uma infinidade de outros que eu deveria ler, mas não consigo. Coronel Juarez Fernandes, que comandou a Patran, no litoral de aniversário, o Antônio Ortiz Romático, que eu chamo de Romático, caramático, dono do assunto, a Maria do Rosário Nunes, é a Maria do Rosário? É a Maria do Rosário. Está aqui de cabelo liso, o Diogo está diferente, manda para o Bolsonaro essa foto aqui. Muito bem. Priscila foi a brincadeira, Maria do Rosário, parabéns para você. Priscila Fogaça e tantos outros aniversariantes hoje aqui. Deixa eu me associar ao abraço ao Fedrizi, que foi quem, agora, 20 dias atrás, eu estive numa imersão, três dias, dentro do Twitter, da empresa Twitter, fazendo um curso de inovação tecnológica, etc., e criatividade empresarial, por recomendação do Fedrizi, que tem atuado muito nesse setor aí. E parabéns ao Grêmio que está na final hoje, não é? É isso aí. Vai torcer para quem? Para o Grêmio. Para o Grêmio. Grêmio, Grêmio. 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 É, mesmo que eu seja Caxias, e o meu time é o Caxias, e quem é Caxias é mais colorado que Grêmio? Hoje o Grêmio é o Rio Grande, né? A Vera Armando hoje vai se esconder, não sei, vai ir para baixo da cama, qualquer coisa, não vai se jogar em sucesso. O Grêmio Futebol Porto da Grêmio representa gaúchos e brasileiros na final da Libertadores da América. Até mandaram aqui, aliás, muitas críticas aqui, ao Olívio, por causa da Fora. Não pode esquecer a Fora, não pode esquecer a Fora. E aqui diz, a terra, a terra do D'Alessandro, hoje, vai representar, e bem, a América do Sul. Eu estou falando da Argentina, do Lanús. Isso é coisa de Colorado, né? Olha a Vera Armando, Love Ibrano, vai se esconder hoje à noite, não vai ver o jogo. Obrigado, boa noite, sorte ao Grêmio. Pampa Debates, oferecimento, GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital, clique e simplifique. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.